E hoje nós iremos falar a respeito do mercado pago, é isso mesmo galera Muita gente aí reclamando bastante nesses últimos dias em relação ao mercado pago de modo geral Muita gente aí que estava com a linha de mercado crédito disponível Infelizmente não pode mais sacar e muito menos pagar boleto Infelizmente o mercado pago travou tudo Você pode utilizar sua linha de crédito apenas para comprar no mercado livre, tá bom? Então se você quer ver mais esse vídeo com base no comentário de um inscrito aqui do nosso canal Já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as novidades E não se esqueça após esse vídeo de ir aqui na descrição e conferir alguns links Para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Se você quer uma nova conta e um novo cartão de crédito Após esse vídeo vai aqui na descrição e confira alguns links que estão disponíveis para você E ainda vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar em trás de conosco Lá tem várias pessoas de vários estados e sem dúvidas uma delas pode estar te ajudando a tirar suas dúvidas E agora eu vou compartilhar com vocês aqui a dúvida do nosso inscrito, tá? Tá aí na tela para você, ele falou o seguinte O meu mercado crédito está disponível, mas eu não consigo sacar, não devo nada para o mercado pago Por que isso amigo? Primeiramente meu amigo Paulo Cruz, obrigado aí pela sua participação aqui em nosso canal E como eu sempre falo, se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito de cartões, conta Pode deixar aqui abaixo que os comentários mais relevantes eu transformo em vídeo para você, tá bom? Vou te responder em forma de vídeo Bom meu amigo Paulo e demais inscritos aí que estão com dúvida, né? Você também que está aqui pela primeira vez Quero te falar que o mercado pago recentemente mudou a estratégia, né? Ele não está mais disponibilizando o mercado pago para saque E muito menos para fazer o pagamento de boletos, né? Infelizmente hoje você pode estar utilizando o mercado crédito Apenas para fazer compras no mercado livre É isso mesmo galera, ficou muito limitado E muitos clientes que utilizavam esse serviço, né? Para pagar boletos, qualquer outro tipo de conta E até mesmo para fazer o saque desse limite, né? O empréstimo, já estão meio desgostosos com o que está acontecendo Ao se depararem aí, né? No início do mês passado com esse problema Muitos ficaram decepcionados, né? Com a instituição, inclusive muitos clientes Estão cancelando suas contas devido a isso, né? Inclusive o próprio cartão de crédito do mercado pago Você não consegue mais fazer PIX entre contas do mercado pago Infelizmente não tem mais essa opção disponível Para a maioria dos clientes Se você quiser fazer um PIX com o cartão de crédito Tem que ser de outra instituição financeira, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando Como é feito o passo a passo aí do PIX Com o cartão de crédito da conta do mercado pago Para outra instituição bancária, ok? Confira aí na tela final desse vídeo Bom, meu amigo Paulo, concluindo aqui a resposta da sua pergunta Quero te informar que não tem nada a ver com sua conta, tá? O mercado pago realmente está fazendo isso com todos os clientes Disponibilizando a opção mercado crédito Apenas para compras no mercado livre, né? É algo que está muito restrito E muitos clientes estão deixando de utilizar a conta Até porque ninguém sempre vai estar comprando no mercado livre, né? Geralmente a pessoa quer pagar uma conta com esse valor, né? Quer sacar o dinheiro para fazer um outro tipo de transação E por conta dessas limitações não está compensando muito, tá galera? Então realmente o que está acontecendo aí com o mercado livre Está muito complicado para vários clientes Mas galera, o que eu recomendo para vocês É não encerrar em sua conta, tá? Continue aí com a sua conta disponível, tá? Continue com o seu cartão de crédito E também com o seu mercado crédito Mesmo que seja para utilizar apenas no mercado livre Pelo que eu fiquei sabendo O mercado pago recebeu uma bolada gigantesca da central, né? E nos próximos meses Provavelmente vai ser feita uma reanálise aí Dos clientes E pode vir novidades, tá? Esse limite do mercado crédito cancelado Pode se tornar no futuro Limite no cartão de crédito Então fique atento, tá? Fique aí com a sua conta ativa, tá? Fique movimentando o seu cartão Pix, etc, tá? Com certeza nos próximos meses O mercado pago pode liberar Alguma novidade E até mesmo Novas linhas de crédito aí No sistema, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Para tirar dúvida aqui do nosso amigo inscrito Paulo Cruz Salve, Paulo Obrigado aí pela participação E se você também tiver alguma dúvida Referente ao mercado pago Mercado crédito Ou qualquer outro banco fintech Deixe aqui nos comentários, né? Como falei anteriormente Os melhores comentários Irei selecionar E transformar em vídeo pra você Então fique ligado aqui no canal Deixe seu like E se inscreva Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma